Um dia eu pude ouvir uma voz suave a me falar Que a cada instante eu tivesse fé pra continuar Suas doces palavras invadiram meu viver E me deram forças para tudo vencer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não temo de amar Descanso pelo amanhã A minha fé não é fã Ele vai me guardar Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não temo de amar Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer 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 Se eu tivesse fé pra continuar, suas doces palavras invadiram o meu viver, e me deram forças para tudo vencer. Oh, eu não tenho o que temer, Cristo me faz vencer, eu não temo te amar, oh, e descanso pelo amanhã, a minha fé não é vã, Ele vai me guardar. Oh, eu não tenho o que temer, Cristo me faz vencer, eu não temo te amar, oh, e descanso pelo amanhã, a minha fé não é vã, Ele vai me guardar. Oh, eu não tenho o que temer, Cristo me faz vencer, eu não tenho o que temer, Cristo me faz vencer. Obrigado.